E o que você acha da Maria da Penha, por exemplo? Da lei Maria da Penha? Cara, eu preciso estudar um pouco. Você acha que ela merece sobreviver aos testes do tempo? Porque ela foi feita contra a violência, contra a violência e outras coisas, mas... Cara, é uma lei que não serve de bosta nenhuma. Piorou. Você vê, então, assim... Você acha que a Maria da Penha não serve pra bosta nenhuma? Cara, o que uma medida protetiva impede de um doido fazer alguma coisa? Não impede nada, é um papel. Impede muita coisa. Impede. Impede o cara que não quer fazer nada. Sim, impede o cara que não quer fazer nada. Porque o cara louco que tá insano e quer matar a mulher, ele vai olhar papel e falar... Opa, não pode. Não.